Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 14 de abril, sexta-feira, oitava de Páscoa. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Que alegria a gente se encontrar aqui no programa Cuidados para Acalmar a Alma. Eu tenho um grande prazer de encontrar pessoas e ir ali na conversa. Oh, padre, eu te ouço todo dia. Olha, padre, aquela passagem de tal dia foi pra mim. E as pessoas têm até a fala do padre gravadinha. Eu achei muito bonito isso. Conversando com uma pessoa, ela falou exatamente o que foi falado há muito tempo. Então, me alegra. Me alegra poder ter esse programa aqui com vocês. Poder ter esse momento de partilha, de entendimento da palavra com muita simplicidade. Não tem nada de grandioso. Aqui o que é grandioso mesmo é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que entra na minha vida e entra na tua vida. O quanto que pra mim é um momento de oração mesmo. Cada dia pegar essa palavra, lê-la, meditá-la, tentar ajudar a ter, através da palavra, uma mudança, uma vivência. E quem acompanha aqui vê isso. Eu bato sempre nessa tecla. Não vou decorar a palavra, não. Eu preciso somente vivê-la. Eu quero vivê-la. Essa palavra é uma palavra que não preciso decorá-la porque não é história. Eu preciso interpretá-la e tornar viva na minha vida. Então, você precisa fazer com que essa Sagrada Escritura seja vivida na sua vida. Então, vamos lá. O Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberias. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, então, mais uma aparição de Jesus aos discípulos. Então, nós estamos acompanhando, nesta oitava da Páscoa, esse Jesus ressuscitado que aparece aos discípulos continuamente. Preste bem atenção que os discípulos estavam à beira do mar. E ali, o Simão Pedro fala, olha, vou pescar. É interessante que nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Quais detalhes? Quando Simão Pedro conheceu Jesus, o que Simão Pedro estava fazendo? Pescando. Né? E o que acontece? Jesus fala para Simão, olha, a partir de agora você não mais vai ser pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Simão deixa todas as suas coisas, deixa a barca, deixa tudo para trás e vai seguir Jesus. Jesus morre, né? Por mais que já tinha aparecido. O que Jesus faz? O que Simão faz? Volta a ser pescador de peixes. O que Jesus tinha falado para Simão? De agora em diante, vós sereis pescador de homens. Você entende que essa parte de regredir, né? E muitos de nós vamos regredir na fé. Não vai pensando que você só foi evoluindo, evoluindo. Não, a gente, ó, é quase uma montanha russa. Um momento a gente está lá caminhando com Deus, com fé, louvando, glorificando, indo à missa, rezando o terço, comungando. Depois a gente vai em decadência, dá uma afastada da igreja. Parece que a gente coloca todos os compromissos na frente de Deus. Não vai à missa, não reza terço, não faz oração nenhuma. Aí, de repente, volta, né? Então, assim, a gente às vezes vive uma gangorra. É ideal? Não, não, não é ideal. Só que nesses momentos Jesus, ele cutuca. E tem pessoas que falam, nossa, padre, eu estava tão afastado. Mas, olha, Deus me cutucou. Porque você acredita que eu estava em tal lugar e a pessoa pegou e falou, ó, é, eu não te vejo mais na missa. E ali ela falou, nossa, é verdade. Eu nem tinha percebido que eu estava há tanto tempo sem a missa. Outra pessoa estava um pouco afastada e, num amigo secreto, ganhou um livro lindo que falava sobre as coisas de Deus. E ali ela falou, nossa, é Deus me chamando. Ali volta para Deus. Entende? Então, Jesus, ele aparece. Lógico que não aparece como apareceu aqui. Mas, presta atenção. Quando ele aparece aqui, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Moços, né? E é interessante que ele até dá uma disfarçada. Moços! Moços, né? Ao invés de falar, meus discípulos, né? Moços! Tem que dizer alguma coisa para comer? Não! Aí Jesus disse, lançaia a rede à direita da marca. Olha a pesca milagrosa acontecendo novamente. E é muito interessante isso. Por quê? O milagre de Jesus aconteceu só enquanto ele estava vivo aqui, né? Presente no meio de nós? Ou o milagre continua a acontecer após a ressurreição? O milagre continua a acontecer após a ressurreição. Olha a nova pesca milagrosa. E ali, então, um discípulo fala para Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro vai lá e coloca a roupa novamente, com certeza, morrendo de vergonha. Porque ele tinha deixado de ser pescador de homens e estava ali pescando peixe. Jesus não fala nada, né? Talvez Jesus poderia até puxar orelha. Ô, Simão! O que está acontecendo? Cadê o nosso contrato? Né? Não é pescador de homens agora? Você voltou a ser pescador de peixe? E ali, então, não acontece nada disso. Jesus simplesmente fala, trazei um pouquinho dos peixes, que apanhastes. Eles foram lá, pegaram, vim de comer. Ninguém perguntava quem ele era, pois sabia que era Jesus. Jesus aproximou, tomou o pão, distribuiu e fez a mesma coisa com o peixe. O que Jesus está querendo dizer com isso? Eu estou vivo. Eu estou presente no meio de vós. Mas será que tudo aquilo que foi ensinado não vai ser praticado? Vai ser em vão? E a gente vai perceber que não vai ser em vão. E não pode ser em vão na nossa vida. Tudo que a gente viveu nessa quaresma, nessa semana santa, vai ser para acabar no sábado. Aleluia! Olha, foi muito bom, padre. Muito lindo as celebrações. Tchau! Até o Natal. Tem cristão que é assim. É o cristão de temporada. Então, ele tem a temporada do Natal, a temporada da Páscoa. Depois some. Não, meu irmão. Você não pode fazer isso, não. Jesus vai continuar te visitando, assim como visitou aqui. E fala, ó, e aí? Acabou? Não vai fazer nada? Não vai ser pescador de homens? Né? E aí, então, assim, essa palavra é este poder olhar para a nossa vida. De que agora é conosco. Só que, ele estará ali, nos orientando para que os milagres aconteçam. Ele estará ali, nos conduzindo para que os milagres aconteçam. Jogue a rede à direita. Jogaram. Jesus faz isso na nossa vida. Quantas e quantas vezes que eu percebo na minha vida ali a orientação. De repente, né? Estou ali e acontece de algo ser desmarcado. Eu falo, nossa senhora, e tal. E quando menos eu espero, padre, corre aqui na UTI. Porque o paciente está partindo. Eu falo, meu Deus. É Deus mesmo, né? É Deus ali me abrindo caminhos para que o principal, para que a graça dele chegue na vida daquela pessoa. Inúmeras vezes isso aconteceu. Inúmeras. Situações ali que, de repente, o celular estava no carro. Vai eu lá, que eu estava sem o celular. Na hora que eu pego o celular, acaba de chegar uma mensagem. Padre, pelo amor de Deus, vem tal setor. O paciente está partindo. Vou correndo. E chegou a tempo. É Deus. É Deus orientando mesmo. Você vai ver Deus te orientando. Deus te conduzindo. Para que a graça aconteça, para que o milagre aconteça. Então, que você possa não regredir ao que você era. Agora, é evoluir. Ser este homem de Deus, essa mulher de Deus. Essa pessoa que Deus vai te fazer instrumento do amor dEle. Por isso, nós rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.